Bom, tá aí, tem bastante abelha, realmente é um enxame forte e nós cometemos algum erro, que foi de colocar as lâminas de cera no meio das crias. Não sabia ainda, mas pesquisando, tive essa informação, mas tá aí, o enxame tá crescendo, tá muito forte, todos os quadros, todos os 10 quadros estão cobertos, apenas o último, não tem tanta abelha, mas apesar dos erros aí de principiante, tá aí, vou fazer revisão, ver como é que tá a postura. A semana passada foi quando eu coloquei a cera, domingo passado, hoje faz 8 dias, já tinha bastante postura da rainha e eu fui e acrescentei as lâminas de cera. Mas vamos ver o resultado aí agora. Bom, esse é um favo ainda de captura, vocês podem notar aqui que a gente colocou um pedaço do favo embaixo, elas já soldaram, mas como eu tenho pesquisado, foi um erro que nós cometemos. Mas tá aí, por um milagre de Deus, o enxame está crescendo, tem do outro lado aqui, tem bastante pólen, elas puxaram aqui no canto um pedaço do favo, elas puxaram de zangão, não tem postura ainda de zangão, esse é o segundo favo, o outro era a lâmina, eu tirei, elas começaram a trabalhar, mas bem pouco, é a lâmina que ficou no canto. E tem bastante pólen, elas estão trabalhando aqui, tá começando a florada da unha de gato, tá começando a florada. E tem bastante flor, que já estamos nos 20 dias das primeiras chuvas que deu, então tá tudo verde já aí na região da Caatinga. Vamos ver o resto, depois eu vou eliminar esse favo de zangão aqui e vou tentar fazer o trabalho, nós não temos equipamento suficiente ainda, mas vamos tentar fazer o trabalho de substituição desses favos. Como tá de abelha, não sei se dá pra ver, muito bem, começou a librinar um pouco aqui, eu vou acelerar o processo aqui. Bom, esse é o segundo favo, tem muita larva, já depois da captura, muita larva operculada, essa já é, essa já é, essa operculada eu creio que ainda seja da captura ainda, mas já tem bastante nova no canto que elas puxaram aqui, é, pela claridade aqui, tá o tempo muito nublado, tá querendo librinar, não dá pra ver muito bem, mas tá todo preenchido o favo de larva, no meio os que saíram tem ovos e aparentemente a rainha nova, até porque quando eu achei esse enxame, há uns seis meses atrás, ele tava, eu achei pelo voo nupcial, então a rainha nova, creio que a rainha seja nova, tá aí muita larvinha de três dias, é, larva já pra ser operculada, já grande, muito pólen, que tá entrando muito pólen já do início da florada, e todo preenchido esse favo, esse é o terceiro favo, é, da lateral da caixa, então, aparentemente tá bombando o enxame, tá crescendo, ainda a rainha tá em plena postura, já tá organizado, é, bem, bastante abelha, e eu creio que a tendência agora é só crescer ainda mais, vamos ver o restante aí, bom, esse é outro favo, de captura ainda, é, repleto de cria, a parte de cima com pólen, não tá tendo mel, porque esses últimos três, quatro dias, foi frio e chuva, então eu creio que, tá faltando aqui um pouco de alimentação, porque também, é, eu tava tendo problema com pilhagem, porque meus enxames são todos de captura ainda, é, tem pouco tempo que eu capturei, não sei a procedência, a, da genética, temos que procurar trabalhar, mas tá repleto de cria, a rainha é muito boa, questão de, 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 é, desenvolver o enxame, né, o enxame já capturei ele bem forte, já tava entrando mel, mas depois da captura, como todos, né, dá uma balançada, muito bom favo, recém estabilizado, muita larva, postura, bastante postura, e, tinha mais, né, postura, não, não, creio que não tem mais por causa dessa chuvada, ela deve ter dado uma cessada, não sei, mas tá aí, muito bom, aqui, a lâmina que eu coloquei no meio da cria, como eu falei, não era pra ter colocado ainda, mas vamos ver, elas tão puxando outro favo aqui, eu vou corrigir, já tão trabalhando bastante a cera, quase toda, boa parte trabalhada, ela não iniciou postura ainda nessa, nessa cera, mas tá aí, já tá trabalhando, agora é, quando dá uma estiadinha, eu vou, eu já vou entrar agora com alimentação novamente, né, e vamos ver o que é que dá aí, vou diminuir o alvado, e vamos ver o que é que dá, dá uma pausinha aqui, pra não ficar muito longo o vídeo. Bom, esse é o favo do meio, mesmo com a lâmina que eu coloquei no meio, não sei se iria interferir, mas, até onde eu sei, ela, ela, ia atrapalhar, né, o desenvolvimento das crias, questão da, da, da temperatura, mas esse é um favo que tava repleto de cria, quando eu capturei, ele já saiu todo, e ele está agora, não consigo mostrar aqui, eu acho que não dá pra ver, mas ele está quase que 100% coberto de ovos e larva, e esse pouco de cria ainda, pra, pra sair, da captura, mas, é, a rainha, mostra ser um enxame, é, mostra ser uma rainha boa, né, então, parece que Deus abençoa a gente aí, e eu creio que seja um enxame bom de produção, porque a falta de mel aqui no momento, é primeiro porque eu parei com alimentação, por questão da pilhagem que tava tendo, e, a chuva também, ao mesmo tempo entrou, então, eu vou retomar com alimentação, hoje mesmo, e, e ver o que eu posso fazer pra evitar a pilhagem aqui, dar uma pesquisada mais, eu acho que diminuiu o ovado, já é o, o que eu posso fazer por enquanto, e alimentação interna, mas, vamos ver agora o desenvolvimento, se dar uma estiada, a gente tem certeza, mas, é, por enquanto, tá, tá um tempo chuvoso, tudo nublado, é, querendo librinar, já vem de três dias, já chovendo, nesses, nesses, o, nesses, nessa semana, só teve um dia de, de sol, o resto tudo nublado, ou, librinando, ou chovendo, mas, tá aí, Bom, tá aí, revisão feita, é, não pude mostrar o resto, porque, tá com, o tempo tá bem chuvoso, eu tenho que fazer revisão de outras, é, mas, tá aí, tá pronto, muita postura, Tchau. Obrigado.